Bom dia galera, nesse segundo vídeo de hoje eu vou falar de um dos prominentes personagens da nossa história que os livros de história não fazem jus a sua obra o sindicalista Chico Mendes que literalmente morreu por uma causa a causa dos seringueiros, a causa da indefesa da Amazônia ele chegou até aí no Senado estadunidense para que o governo dos Estados Unidos deixasse de financiar grupos que estavam desmatando a Amazônia foi vereador pelo MDB, único partido de oposição à ditadura militar foi também um dos fundadores do PT sendo secretário do mesmo partido do Acre ele foi um homem corajoso, enfrentou pessoas covardes que só pensam no lucro, lucro, na exploração do homem pelo homem e qualquer indivíduo que se diga ambientalista no Brasil não chega nem aos pés do cara igual a Marina Silva se autoproclama ambientalista mas ambientalista de verdade jamais aceitaria financiamento de banqueiros bancos esses que financiam a destruição da Amazônia e o Francisco Mendes que era o seu nome foi assassinado em 88 pelo fazendeiro Darlan e seu filho que eu vou colocar as fontes onde eu pesquisei na descrição do vídeo e a história deveria dar mais valor a esse personagem porque pessoas ficam vangoreando personagens da Inglaterra do sé da revolucionária como aquele personagem daquela masca mas por que não homenagear um dos nossos heróis talvez seja o maior herói do Brasil Francisco Mendes que morreu por uma causa defender a nossa Amazônia e esse vídeo é um vídeo em homenagem a esse proeminente pessoa saudoso Chico Mendes e tudo mais, bom dia